Fala aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O CARA DO TI! E antes de fazer essa review, gostosinha, marota, de uma distribuição Linux que já fazia um bom tempo que não dava as caras no mercado de tecnologia uma distribuição brasileira, tupiniquim, veja amarelo, yes! Vou pedir dois favorzinhos pra vocês. O primeiro, se você não é inscrito no canal, desce aí o botão, clica no botãozinho de inscrever-se é rápido, fácil, é grátis, tá ok? E já deixa o seu like. E se você já é inscrito, por favor, traga mais gente pra estar assistindo aqui o canal do O CARA DO TI eu sempre tô trazendo dicas, tutoriais, reviews de sistemas operacionais pra vocês estarem mais a par do que tá acontecendo no mundo de tecnologia, beleza? Então, bora lá e vamos fortalecer aqui o canal, beleza? Então, bora lá pra review! Então, meus queridos, aqui está a tela de login do Big Linux. Isso, ela é muito parecida com o Ubuntu Gnome que eu apresentei na última review do canal. Se você não viu a última review, oxi, é só clicar aí no izinho depois dessa review, é lógico. Você vai lá e vai ter uma review bem gostosinha, bem detalhada de como está o novo Ubuntu com o Gnome, ok? Já aqui na tela de login, a gente tem duas novidades. Cinnamon e Deepin. Isso, Cinnamon é a interface gráfica do Mint, né? Do Linux Mint. E a interface DE, né? O Deepin, é do Linux Deepin, que é asiático. Primeiro, eu vou estar mostrando a do Cinnamon. Vamos aqui colocar a nossa super senha segura de 1 a 4. Clicar em iniciar sessão. Esperar entrar na sessão com essa linda paisagem. Bom, meus queridos, como vocês podem estar vendo aí, apareceu esse aviso aqui no canto, né? Então, isso quer dizer o quê? Que eu não tenho placa gráfica. Isso, então ele vai estar rodando uma... sem efeito, sem todas aquelas firulinhas, ok? Mas vai estar para usar, não tem problema algum, tá? Então, a gente só dá um cliquezinho aqui. Lembrando, estou usando uma máquina virtual com triple-core e 3 GB de RAM e um HD de 20 GB, ok? Então, aqui é a área de trabalho, né? Então, não tem muita delongas, né? Então, para quem vem do Linux Mint, isso aqui não é muito diferente, né? Então, aqui já tem o computador, né? Para quem vem do Windows, seria o meu computador. Então, aqui você acessa o CD1, o HD e esse sistema de arquivos é o raiz, ok? Aqui, o gerenciador de arquivos é o Nemo. Isso, mas a gente não está procurando o Nemo. Tá ok? Então, ele está na última versão. Aqui, essa pasta pessoal, para quem está vindo do Windows, seria os meus documentos, né? Então, se você já está acostumado com aquele esqueminha, aqui é a mesma coisa. Não muda nada. Então, as mesmas pastas que estão aqui, elas estão linkadas aqui nesse menuzinho aqui do lado, ok? E aqui, a gente tem um pequeno manual que o pessoal do Big Linux preparou para você em formato de PDF. Então, aqui ele vai estar explicando tim-tim por tim-tim, mais coisas que eles fizeram, ok? Então, na hora que você estiver instalado o Big Linux aí na sua máquina ou na máquina virtual, ele vai estar lá disponível para você, ok? Aqui, na área de trabalho, você pode estar criando pasta, documentos, colocando apps, né? Ou esses desklets, nomeio difícil. Também dá para configurar o trabalho, criar um lançador. Tudo que você já faz no Linux Mint, você pode estar fazendo aqui no Big Linux também, ok? Aqui, a barra de baixo não tem muita diferença com o Mint, ok? Ela é mais transparente, bonitinha, vamos dizer assim. Tem esse app aqui, né? Que mostra a velocidade da sua conexão, né? E o resto é o que você já está acostumado com o Mint, ok? Aqui no menu, é o menu do Mint, né? Então, geralmente, essa disposição aqui está desse lado e essa parte está aqui, né? Isso aqui vem para cá, né? Só está invertido. As únicas coisas que tem aqui de diferente do Mint é aqui na parte de multimídia, né? Que o Mint vem com o VLC, né? E aqui vem com o Clementine e o SM Player, correto? E o gravador de áudio, que nada mais é que o gravador de áudio do Gnome. Aqui em administração, você tem o Group Customers, né? Tem o Gparted, né? Que no Mint não vem. E a lojinha de aplicativo, que é do Dipping, né? Então, eles colocaram a loja do Dipping aqui no Cinnamon. E aqui você pode estar instalando todos os aplicativos que você precisa a um clique, ok? Então, você tem, por exemplo, o Opera, TeamView, o Vivaldi. Todos os programas que você achar necessários já estão aqui prontinho para você estar instalando, ok? Aqui na parte de acessórios, é a mesma do Mint, né? Então, não muda quase nada. Só muda o editor de texto simples, né? Que aqui é o Pluma. E tem o pesquisador de rápido, né? Avançado, que no Mint não tem. Geralmente, você usa aqui. Em desenvolvimento, você tem essas opções aqui de você, por exemplo, estar criando um pacote Debi, né? Então, você quer automatizar alguma coisa. Você pode, por exemplo, ir instalando as coisas na sua distribuição Big Linux. E se você quer distribuir para os seus amiguinhos ficantes, ficantas, você pode, ou para a família também, tanto faz, aí vai de você. Você cria a sua distribuição Big Linux, ok? E aqui, se você tiver um tempinho a mais para estar estudando e tal, e ver as opções de kernel e boot, ele já traz um starter para você, um pezinho inicial, né? Então, aqui, ele já tem essa configuração. Em jogos, ele vem com lutres, né? Para você estar instalando joguinhos. O Play ou Linux, para você estar instalando tanto joguinhos quanto aplicativos que ainda não estão nativos para o Linux, perdão. Só são para o Windows e não tem o seu equivalente ou não foi portado para Linux, ok? Eu achei aí falta que poderiam ter colocado a Steam aqui. Então, se no futuro eles colocarem a Steam, eu acho que fica bacana essa disposição, né? Então, aqui na parte do Cinnamon não tem muita diferença do que você já vem, né? Se você usa o Mint, você já está bem acostumado aqui, você vai conseguir trabalhar bem, ok? Não tem muita coisa implementada, então, eles só colocaram algumas coisinhas a mais, tá, ok? Agora eu vou fazer aqui o LogOff, né? Aqui o menu, você vem aqui, vamos lá, e agora vou apresentar a versão Deepin. Então, meus queridos, aqui estamos na tela de login para estar mudando o Big Linux, na verdade, usando a interface do Deepin, tá, ok? Então, a gente vai clicar aqui e vamos ativar a opção, ok? Vamos colocar nossa senha super segura, de 1 a 4. Podemos dar Enter ou simplesmente clicar em iniciar sessão. Vamos dar um Enter e vamos esperar a sessão começar. Bom, aqui a gente já tem uma cara diferente, uma interface diferente. Esse papel de parede não é o que vem de padrão, né? Eu mudei na hora que eu estava dando uma olhadinha, então eu mudei, porque esse daí lembra mais o papel de parede das antigas. Esse mouse, ele, se não me engano, é do KDE, né? Então, ele é bonito, eu gosto dele. Aqui a gente tem também o manualzinho, ok? Os programas que vocês viram no Cinnamon está aqui, né? O que tem de diferente? Aqui tem coisas que são mais integradas. Então, por exemplo, a pesquisa rápida, ó, ele aparece mais integradinho, ok? Mas é só vir aqui e fechar. Aqui, a loja de aplicativos, ela é mais integrada, né? Porque ela é do Deep, então está na interface dele. Então, ela tem uma integração melhor, ela abre um pouco mais rápido, ok? Configurações. A gente pode acessar clicando aqui, né? Então, vamos clicar. Vai aparecer essa barra aqui do lado, ok? Então, você pode configurar sua conta, fazer configuração de tela, internet, como se fosse no celular, né? Então, bem intuitivo. Aqui é de som, tal. Aqui você tem um tipo de previsão meteorológica, né? Então, aqui na minha cidade está 16 graus, né? Então, está um tempo gostosinho. Aqui ele avisa se tem alguma atualização do sistema, ok? Aqui você controla o volume e o brilho da tela, né? Então, como eu estou em uma máquina virtual, não vai surtir efeito. Mas se você tem um notebook ou está querendo colocar algo para descansar à vista, está aí. E nessa última bolinha aqui, você tem informações do sistema, ok? Você clicou aqui na área de trabalho, você faz sumir essa barra. Clicou com o botão direito, aqui você já tem as configurações que também tem lá no Cinnamon, ok? Aqui você pode estar configurando a parte de rede. Se você clicar nele, aí as configurações vão aparecer desse jeito. Lembra que antes aparecia como se fosse no celular? Aqui você vai ter desse jeito, um pouquinho mais rebuscado, uma coisa mais tchananã, vamos dizer assim, tá ok? Então, aqui você consegue fazer toda a configuração do sistema também, né? Então, aqui, ó, ele é baseado no Deepin. Então, aqui, ó, quem quiser ver a minha configuração, está aqui, ó. Belezinha. Não tem muita coisa diferente, então, ó, aqui eu vou mostrar o menu. Ele é bem parecido com o do Gnome, né? Então, aqui você pode procurar, por exemplo, Mozilla. Vamos ver se vai achar. Ó, não achou? Por quê? Será que está como navegador? Vamos ver aqui. Deve estar como navegador. Vamos botar aqui na tela inicial, mas não tem problema, mas o Mozilla está aqui, bonitinho. Aqui, o Deepin, ele não está com os aplicativos do Deepin, sim, do Gnome, que se deram uma remodelada, só o Deepin System que está instalado. Lá na central de aplicativos, né, na loja de aplicativos aqui em cima, se você quiser instalar algumas aplicações do Deepin, você só digita lá Deepin e ele já mostra os aplicativos, se instala e se integra, tá ok? Então, os mesmos programas que tinham lá no Cinnamon, está aqui também, né, então não tem muita novidade. Ah, está aqui, ó, navegue na internet, por isso que eu não achei aquela hora. Então, aqui tem os mesmos programas que estavam lá. Aqui você pode, por exemplo, clicando aqui, ó, ele vai estar organizando como se fosse um menu, né? Então, aqui vai estar, ó, correndo as categorias e se você clicar aqui, ó, ele vira quase, ele vira quase um do Windows, entendeu? Então, você fica mais organizadinho, você não se perde tanto, né, como na outra, né? Se esse aí foi o seu caso, aqui tem mais parecido com o Windows. Então, você tem documentos, vídeos, música, então está tudo aqui na barra desse menu, ok? Então, aqui na parte do Deep não tem muita coisa diferente da parte de Cinnamon, ok? Agora, vamos lá para minhas considerações finais. Então, inscritos, aqui está a minha avaliação final do Big Linux. Como ele é baseado no Deep, né, que é baseado no Debian, eu senti falta de algumas ferramentas que, vamos dizer assim, facilitam algumas coisas do dia a dia, né? Por exemplo, você poder pôr repositórios, né, oficiais dos aplicativos, como do Cadena Live, do Inkscape, do Gimp, do Mozilla. Enfim, você vai ter que fazer algumas manobrinhas para estar fazendo isso, né? Não tem os drives mais novos para a NVIDIA, pelo menos o que eu pude perceber não teve isso, né, quando eu coloquei no meu notebook, que é uma híbrida. Se você não sabe o que está acontecendo com o meu notebook, também vai ter um izinho aí no canto direito, mostrando o que aconteceu na minha empreitada Dell, NVIDIA e Linux, ok? Mas, do resto, se você é um usuário comum, quer só sentar, instalar e usar, eu recomendo o Big Linux, né? Você pode estar escolhendo tanto o Cinnamon quanto o... Como eu odeio essas mãos? Brincadeira. Os caras estão refazendo serviço nisso. Bom, eu recomendo, né, para quem está vindo do Windows e quer ter uma interface, duas interfaces, na verdade, né, para estar utilizando e ainda por cima é uma distribuição brasileira. O pessoal lá do Big Linux, pelo que eu acompanhei, eles vão estar voltando com força total, né? Eu acho muito bom ter isso para o público brasileiro, né, que sempre está sentindo falta de alguma coisa em tecnologia. Na minha opinião, eles acertaram e usaram essas duas interfaces gráficas, né? Tanto a DE, que é a do Deepin, quanto a do Cinnamon. A do Cinnamon é mais parecida com o Windows 7, vamos dizer assim, né? Mas ela é muito produtiva. Bom, então, essa é a minha review. Espero que tenham gostado, ok? Então, se você gostou, clica aqui no joinha, ok? Deixa um comentário aí o que você gostaria de ver de review, alguma dica que você gostaria que eu abordasse. algum tutorial que você não conseguiu achar e gostaria que eu fizesse um vídeo, beleza? E se inscreva no canal, vamos lá, dá aquela ajuda aqui para o cara do TI, para o Ricardo, para o Ricardão. E se cada um que der um gostei aqui, se inscrever e chamar mais um camarada, um conhecido, um queridão, uma queridona, se inscrever aqui no canal, eu sei que a gente vai chegar muito rapidinho, aos mil, aos 10 mil, 100 mil. Por que não sonhar? 1 milhão de inscritos. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau!